E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente pros senhores que vai ser um vídeo que eu já fiz aqui no canal mas só que basicamente atingia mais o público inicial do CSGO, a galera que tava iniciando o CSGO esse vídeo também atinge também esse público inicial, mas também atinge o cara que tá aí treinando pro Global o cara que tá treinando pro Supremo, pro AIG, entendeu? Então vai ser um vídeo muito avançado com dicas muito importantes pra você estar melhorando significadamente dentro do CSGO, tá bom rapaziada? Então espero que vocês gostem desse vídeo, pra começar deixa o like, se inscreve no canal caso você for novato aqui, tá? Vocês vão, tenho certeza que vocês vão curtir bastante o conteúdo de hoje, tá bom? Então vamos lá então rapaziada, basicamente hoje eu vou fazer um guia mais ou menos do que você consegue fazer pra evoluir do básico qual profissional aí dentro do CSGO, beleza? Rapaziada, primeiramente vamos vir aqui no menu de configurações, vamos ver a ban vídeo Tem muita gente que chega no CSGO, galera, pensando que, ah, que não sei o que que eu vou precisar jogar o CSGO no máximo pra ter melhor desempenho, pra me ver os bonecos melhores Não galera, pelo contrário, no CSGO hoje não existe muito gráfico então você pode jogar com o CSGO tudo no baixo do mesmo, entendeu? Apesar que algumas coisas é bom você deixar não ativado, tá galera? No caso do aqui, você pode deixar ativado o renderização multinuclear, tá rapaziada? Aqui é o utilizo máximo dos núcleos O resto, se você quiser desativar tudo, você pode desativar e vai sim, tá? Te ajudando a aumentar o FPS, vai te ajudar você a ficar melhor dentro do jogo porque vai ser um jogo mais leve, um jogo mais liso Quanto mais desempenho, mais FPS e quanto mais processamento, melhor Lembrando também que quem tem aí condições de investir no CS, quem tem muita grana sobrando Lembrando que um monitor com bom taxa de hertz, isso é muito bom, tá galera? No caso do meu processador, no caso do meu processador não Mas o meu monitor é um monitor muito bom de 165Hz, não é um dos melhores Mas assim, graças a Deus conseguimos estar aí, tem até vídeo no canal se vocês quiserem ver É um monitor que não é tão caro, dá pra conseguir comprar E ainda é um bom, como é que eu posso dizer? Desembaça bem dentro do jogo, desembola bem o jogo, entendeu? Então vamos lá rapaziada, depois de ter feito essas breves configurações Você precisa também, claramente, de uma boa mira no seu CSGO Então você pode vir aqui em configurações de novo, vir em jogo E aqui tem afasmosas mira, beleza rapaziada? Mas pra você ter uma boa mira, você só precisa vir aqui no canal de NXCSGO no início E procurar CFG para aumentar FPS, CFG ou qualquer coisa do tipo Você vai achar várias CFG e como colocar CFG também Se você é um iniciante e não sabe como colocar CFG Pra quem não sabe o que é CFG, é uma pré-configuração de jogo Então já vem mira pronta, já vem tudo pronto pra você estar jogando o CSGO Então isso é uma coisa que ajuda bastante você ter um desempenho melhor dentro do CSGO Tá bom galera? Você conhece o que? Drop? Um dos melhores sites pra você estar abrindo caixa Com o cupom promocional de NXCSGO você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoeda Bom galera, após isso você pode fazer vários tipos de treino dentro do CSGO que são possíveis de você estar fazendo No meu caso eu gosto de clicar aqui em criar, criação de partidas oficiais e vir em navegador de servidores da comunidade Vocês tem que tomar muito cuidado No caso eu tenho alguns servidores já pré-selecionados pra tá jogando, pra tá treinando, pra tá melhorando o desempenho dentro da partida, beleza? No caso aqui eu tô aqui, um servidor muito bom que eu já utilizo E tem, mano, várias pessoas que jogam aqui E é um servidor que você pode treinar à vontade, rapaziada É um servidor de graça, tá? Então você pode jogar em seu CSGO da melhor maneira possível Fazer suas gameplays, fazer seus testes, entendeu? Então vale super a pena tá vindo aqui Caso vocês queiram trocar de arma, exclamação, guns, tá? E new weapon, você pode colocar aqui o primeiro Primeiro weapon, que no caso é a primeira arma No caso eu vou colocar a AK-47 E seis, que é a Desert Eagle Que eu vou precisar dessas duas skins pra me mostrar pra vocês o que eu quero fazer E esses servidores também tem um algo bem legal que eu já trouxe aqui no canal Esses dias deve tá saindo os vídeos aí pra vocês Não sei se já saiu, mas vai sair, tá galera? Se não saiu, com certeza vai sair primeiro que esse vídeo Porque eu gravei antes Pode dar exclamação, que knife, que dentro de alguns servidores No caso eu vou deixar esses servidores aqui pra vocês Então por isso que eu tô falando, galera Deixa o like aí e se inscreva no canal, tá rapaziada? Pra tá ajudando o canal da NXSGO Porque o DNI ajuda vocês sempre que pode, tá bom rapaziada? Então vamos lá então, estamos aqui com uma faquinha legal agora Pra gente tá jogando, pra gente tá treinando, tá bom? Então vamos lá treinar um pouco a mira Aqui já tem um jogador aqui já Isso aqui lembrando que é tudo online, tá rapaziada? Os caras que tá off aqui treinando pra ver esses skins, entendeu? Então o que que você vai fazer, DNI? Vocês vão começar a treinar bastante CSGO Antes das suas partidas de CS, tá bom mano? E sempre ficar ligeiro no que que você tá fazendo Pesquisar o que que você tá errando No caso galera, ah mano Eu tô pinando no spray, DNI O que que eu tenho que fazer? Você pode pesquisar vídeos pra treinar o seu spray E uma coisa que eu recomendo vocês fazerem É treinar sem som também, tá rapaziada? No caso aqui ó, eu tô jogando sem som do jogo Mas isso aqui por um lado é bom Mas você vai falar assim, mas por que que é bom, DNI? Porque basicamente você treina os seus conceitos De ideias, de onde que tá os jogadores, etc Entendeu galera? Então você pode treinar Treina Jiggle, Pistol Principalmente Pistol Porque Pistol e também AWP Porque AWP galera AWP é um negócio sistemático Porque você precisa utilizar muito da base da sua mira E mais uma informação pra vocês que eu quero passar Pra vocês que estão iniciando o CS Se vocês tem problema com a mira Ou vocês acham que não tá de boa com a mira Vocês precisam ter uma sensibilidade ideal Pra tá jogando CSGO hoje galera E como que vocês conseguem isso? Fiz um vídeo recentemente aqui no canal Pra como jogar com uma sensibilidade ideal Também vai tá saindo aqui o vídeo no canal, tá rapaziada? Então acompanha o canal aí Se inscreva pra não perder os vídeos, tá rapaziada? E o mais legal de você jogar CSGO hoje É você ter uma mira estável Como é ser uma mira estável? Você saber o que que você tá fazendo Você saber dar um spray Você saber o que que você tá fazendo dentro do jogo No caso, quer ver? Vou abrir aqui Vou tentar pegar um cara aqui pra vocês verem Vamos ver aqui Tem um cara aqui Não dá cara nem a pau Vamos procurar um cara aqui Tem um cara aqui O mais legal é você conseguir saber O que que você vai fazer na hora do jogo Então galera, todas as vezes que você for abrindo uma posição Você sabe que tem um cara ali Você já abre já pra matar, entendeu galera? Aqui ó Pode vir um cara aqui Você já abre pra matar, entendeu? Pode ter um cara aqui Você já abre já com a intenção de matá-lo, entendeu rapaziada? Aqui ó Mais um aqui Você já tem que abrir com o quesito De você tá querendo buscar a kill, entendeu? Você não pode abrir por abrir Tipo assim Ah, vou abrir aqui no meio Tem um cara aqui e te mata assim, entendeu? Você abre automaticamente Já pensando nas posições que podem ter dentro do jogo, entendeu? Ah, pode ter aqui que tem na janela Pode ter um cara aqui Que no caso teve, entendeu? E treinar bastante movimentação Movimentação é uma coisa muito importante hoje dentro do CS E muita gente não sabe disso, galera Muita gente hoje não treina muito movimentação, etc E acaba sendo bastante prejudicado nesse quesito, entendeu galera? Então treina em movimentação Porque é um negócio que vale a pena demais você tá fazendo, entendeu? E vai tá desenvolvendo dentro do CSGO aí, tá rapaziada? O que vocês tiverem dúvida Vocês comentem aqui abaixo também, claro que é muito importante vocês comentar O que vocês têm mais dificuldade hoje dentro do CSGO Ah, Daniel, eu tenho dificuldade de fazer o spray Tem vídeo no canal Ah, Daniel, eu tenho dificuldade de ter uma mira boa Tem vídeo no canal de miras Então o canal aqui é completamente completo Pra você estar melhorando dentro do CSGO E tá evoluindo dentro do CSGO Então deixa o like aí, tá galera? Se inscreva no canal Ative o sino de notificações pra não perder os próximos vídeos E vamos treinar Vamos ficar bom dentro do CSGO com certeza Só basta vocês querem estar jogando um CSGO direito aí Da melhor maneira possível Eu vou trazer uma série de dicas aqui no canal Pra estar ensinando vocês A como estar jogando o CSGO da melhor maneira possível Em todos os mapas, por exemplo Entendeu rapaziada? Então mano, regaça o like aí Ative o sino de notificações E espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje Eu vou continuar fazendo meu treino aqui Que eu decidi passar pra vocês um pouco, né galera? Eu sempre jogo um pouco antes de estar jogando competitivo Um pouco antes de estar indo pra partida do CS Tá bom? Então guys, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma Se te ajudou, se inscreva no canal Seja bem-vindo ao canal do CSGO Valeu, falou e fui!